Fala Chico, tranquilo? Jackson aqui do Rio. Oi Jackson, beijo. Chico, tira uma dúvida minha. Eu tenho uma FAC, estou 150 e de vez em quando eu faço um bate e volta para Minas, a viagem é do Rio de Janeiro para a cidade de Caxambu, São Lourenço, em torno de 285, 289 quilômetros. Você acha que é viável isso que eu estou fazendo ou é muito perigoso e você recomenda eu deixar de fazer isso. Eu já devo ter ido para lá umas seis vezes com essa moto. Realmente, na rodovia, ali na 116, quando passa aqueles caminhões, eu fico com um pouco de receio porque o máximo que ela dá ali é em torno de 110. Aí quando tem uma descida, ela chega ali uns 118, 120. Mas mesmo assim, esgoelando ela. Aí quando eu chego na 354 ali, quando eu passo ali de Resende e subo a 354, é mais tranquilo porque a rodovia da 354 não tem muito movimento de caminhão, de carro, essas coisas. Mas me diz aí o que você acha. Você acha que eu estou fazendo loucura ou 285 quilômetros com essa moto dá para levar no esportivo? E um abraço, sou fã do canal, hein? Um beijo, Jackson. Para você, eu tenho o produto ideal, só que é meio inverso da proposta. Mas está funcionando porque você está esgoelando a moto. Este é um produto cabrocrático das organizações Sepúlveda. Confere aí. Sua moto deu problema no cabeçote? Salve, meus amigos. Está cansado de ser criticado pela forma como você pilota? Pois seus problemas se acabaram, sim. Chegou... Senhor, senhor! Mari Lâmpada. A Mari Lâmpada é mais um produto das organizações Sepúlveda que vai permitir que você monitore o desempenho da sua moto enquanto você dá um top speed, não permitindo que nenhum componente da moto apresente defeito. Mari Lâmpada. Um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para motos na carretinha. Ô, Jackson, você não está levando a moto na carretinha, mas você está botando a moto no limite, Vi. Então você vai precisar da Mari Lâmpada para ela poder avisar quando sua moto estiver prestes a explodir. Então, sim, você está aí também nas portas do caminho para o inferno. Cara, eu não sei ter 25 nessa rodovia aí. Eu não sei nem como é que você ultrapassa a caminhão. Você faz como? Você carena a moto, espera o vácuo para depois ser catapultado para a roda do caminhão? Eu não sei, Fih. Mas se eu fosse você, eu não faria isso, não. Você pode aproveitar também para fazer o plano de um seguro de vida na BNP Seguros. Porque, cara, você está se colocando em risco. Já deixa logo sua família em paz quando você for para o inferno. Cara, você está aí, sabe, roçando com um capiroto mochila de criança, dando um aceno a ele. Assim, ah, eu estou chegando aí já já. Faz logo o seguro de vida, rapaz. BNP Seguros. Entre em contato com o Renan. Está aqui na descrição. Fala com o Renan. Faz logo o seguro de vida. Porque quando você for para o inferno, não vai demorar muito, não. Se você continuar insistindo, aí sua família fica bem. Entendeu? Aí, geralmente, o seguro de vida tem o caixão, o enterro, tudo certo, tudo garantido. E eu estou falando muito sério. Porque aí, imagina, você se coloca em risco sempre. Sua família, na hora, vai ter que gastar com o caixão, o enterro, o vela, as carpideiras lá chorando. Oh, Jax. Aí você lá do inferno. Não é melhor fazer o seguro de vida? BNP Seguros. Tá bom? Então troca de moto. Pronto. Pega uma moto mais potente, filho. Porque essa moto para pegar rodovia não dá, não. Beijo, viu? As pessoas esperam um viés de confirmação, né? Aqui não vai ter, não. Tchau, tchau.